Ministros do Supremo Tribunal Federal repudiam fala de Eduardo Bolsonaro sobre fechar a corte. Se quiser fechar o STF sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe cara, manda um soldado e um cabra. Para Dias Toffoli, atacar o judiciário é atacar a democracia. Alexandre de Moraes diz que ameaça o Supremo fere a lei de segurança nacional. Bolsonaro afirma que já repreendeu o filho e recebe empresários em casa. Fernando Haddad visita uma oficina de reciclagem em São Paulo. Professor é preso em São Paulo, acusado de divulgar pornografia infantil. Menina sequestrada em Porto Alegre aparece morta na beira de uma estrada. Testemunhas disseram que um homem em um carro sequestrou a garota. Doleiro envolvido em tiroteio entre policiais paulistas e mineiros em Juiz de Fora se apresenta à polícia. Aumenta a apreensão de maconha sintética conhecida como K4 nos presídios de São Paulo. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um professor foi preso em São Paulo, acusado de abuso sexual de crianças e divulgação de vídeos de pornografia infantil. O homem já havia trabalhado em uma escola da rede privada, mas atualmente dava aulas particulares. Foi encontrado hoje o corpo da menina de 9 anos sequestrada na noite de domingo perto de casa em Porto Alegre. Uma análise preliminar indica que a criança morreu por afogamento. Na tarde desta segunda... Em instantes, mãe é esfaqueada e morta na frente dos filhos pequenos no Rio de Janeiro. A Arábia Saudita usou um dublê para tentar ocultar assassinato de jornalista. A gente volta já, já. No Rio de Janeiro, uma mulher foi morta dentro do carro enquanto o marido trocava o pneu do veículo. A vítima foi esfaqueada na frente das duas filhas, uma de dois anos e a outra de apenas sete meses. Mais de 5 milhões e meio de estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio já podem acessar o cartão de inscrição para saber o local da prova. O Enem será nos dias 4 e 11 de novembro. Agora, por causa do horário de verão, a prova terá quatro fusos horários diferentes. A seguir, há pouco mais de dois meses do fim do mandato, o presidente Michel Temer se prepara para perder o foro privilegiado. A nova droga que entra nos presídios paulistas escondida até na comida. Você vai ver já, já. Prestou depoimento esta tarde o doleiro, que está no centro de um confronto entre policiais civis de Minas Gerais e de São Paulo. Nesse conflito, uma pessoa morreu. Faltando pouco mais de dois meses para deixar a presidência da República, Michel Temer já se prepara para o dia seguinte, depois de deixar o cargo. Há pessoas próximas, o presidente revelou que deve viajar com a família para o exterior e voltar a morar em São Paulo, onde passará a viver sem o foro privilegiado. Veja no próximo bloco, ministros reagem após fala de filho de Bolsonaro sobre fechar o Supremo. O candidato do PSL diz em entrevista ao SBT que já repreendeu o filho. A gente volta já, já. Uma nova droga, um tipo de maconha sintética conhecida como K4, chegou aos presídios de São Paulo. Este ano já foram 20 apreensões contra apenas um caso no ano passado. Um homem portador de doença mental está preso junto com outros 42 detentos em um presídio de São Paulo. A justiça havia determinado que ele cumprisse a pena em um hospital psiquiátrico. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O Brasil criou 137 mil novos empregos com carteira assinada em setembro. O resultado é 0,36% mais alto do que no mês anterior. De janeiro a setembro, o saldo é positivo em quase 720 mil novas vagas formais. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, apenas a agropecuária teve queda. O melhor desempenho foi do setor de serviços, seguido pela indústria e pelo comércio. Imagens de câmeras de segurança mostraram que a Arábia Saudita usou uma espécie de dublê para tentar enganar as investigações sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Sérgio Uth. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram à fala de Eduardo Bolsonaro, filho do candidato à presidência, sobre fechar o STF. Jair Bolsonaro disse numa entrevista ao SBT que repreendeu o filho pela fala sobre o Supremo Tribunal Federal e que o caso já é página virada. Hoje o candidato do PSL recebeu empresários na casa dele no Rio de Janeiro. Fernando Haddad visitou uma cooperativa de reciclagem em São Paulo. Ao comentar o vídeo do filho de Jair Bolsonaro, o candidato disse que o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público foram ameaçados. O jornalista Roberto Cabrini entrevistou os dois candidatos à presidência da República. A reportagem exclusiva irá ao ar no Conexão Repórter de hoje, logo depois do programa do Ratinho. Em São Paulo, os candidatos ao governo fizeram campanha hoje no interior do Estado. Em dia 10 da noite. No Rio Grande do Norte, a disputa para o governo do Estado está acirrada. Pelo Campeonato Brasileiro Internacional, está jogando agora contra o Santos, mas por enquanto o placar no Beira Rio permanece 0 a 0. O líder é o Palmeiras, que segue firme na ponta. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.